Fala torcida Tricolor, eu me chamo Thiago e o técnico Dorival Júnior continua trabalhando nos bastidores. Tem jogador do Flamengo já negociando com São Paulo. Já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo e vamos para a notícia. O técnico Dorival Júnior fez uma ligação para Bruno Henrique perguntando as suas condições para o ano que vem. E o atleta deu sinal verde para começar a negociar com São Paulo. O seu empresário já está em contato com Júlio Casares, que já iniciou as negociações. Bruno Henrique deixou bem claro, não dando certo a renovação de contrato com o Flamengo, o São Paulo é a prioridade do jogador para o ano de 2024. O São Paulo quer sim voltar aos seus tempos de glória. O São Paulo sabe que tem que montar grandes times para ganhar campeonato e é isso que o Tricolor vem fazendo. Eu quero saber a opinião de vocês, o São Paulo está certo em ir atrás de grandes jogadores? Deixe a sua opinião nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos São Paulo!